Então vamos lá a como pensa o perito do INSS dentro do que a gente vai abordar aqui neste vídeo. No outro, eu falo e enfatizo muito a diferença entre o que é um atestado médico e um relatório médico. Hoje eu vou falar de duas coisas que não podem faltar em um documento que o nome não é laudo, mas é atestado médico para que se possa melhor pleitear, melhor conduzir o processo de solicitação junto ao perito do INSS para se obter um benefício dentro do território das doenças psiquiátricas.